Na questão da floresta plantada, há um preconceito de que floresta de eucalipto seca a terra. E não é verdade. A floresta de eucalipto bem gerenciada, ela contribui para a estabilização dos recursos hídricos de uma determinada bacia. Outra coisa, nas áreas industriais, o processamento industrial da madeira para produzir celulose, há uma grande utilização de água, tanto no cozimento quanto depois no processo de clarificação da celulose. Você usa da ordem de 30 metros cúbicos de água para produzir uma tonelada de celulose. Não é que você consome esses 30 metros cúbicos de água. Na verdade, você consome em torno de 2 a 3 metros cúbicos, traz essa água, recircula inúmeras vezes dentro da sua planta industrial, depois você trata essa água e devolve a água mais limpa do que você acolheu ao recurso hídrico da região. Então, mas a sociedade às vezes imagina que você pode estar consumindo uma quantidade grande de água. Então, foi por isso que a Fibria decidiu estabelecer um objetivo de longo prazo. Nós estamos falando de um objetivo que queremos alcançar em 2025. Para isso, nós vamos fazer atuar em três frentes. Nós vamos atuar na frente da produção de muda dos viveiros e na produção industrial de celulose, nas fábricas de celulose. Nessas duas áreas, nós temos o interesse de reduzir em 17%, é o nosso objetivo, o consumo específico de água nessas duas operações. E na questão da floresta, nós queremos levar aos nossos vizinhos que moram nas bacias onde plantamos florestas, o conhecimento, a metodologia, todas as tecnologias para se medir, se avaliar e se estabilizar o recurso hídrico da região. Para que eles conheçam, como nossos técnicos conhecem, todos os pormenores tecnológicos, para que a gente faça a correta gestão da bacia, para que a gente tenha água abundante para a agricultura, água abundante para a floresta, água abundante para o uso humano e para o uso animal.